E aí galera, beleza aqui? Falando nesse assist, sejam bem-vindos a mais um último canal. Bem galera, estamos gravando o 11º episódio de VAC dos Guardian. Galera, estamos aqui no top 1 de VAC, mano. A facção mais rica do servidor com 70 mil de riqueza, cara. Mano, quantidade de spawner, olha aqui. 62 golems, 505 slimes, 1 eater, mano. Olha esses spawners aí, a gente já tá rushando no golem. A gente já tem 505 slime, mano. Slime dá muito, muito money, mano. Tem noção, golem hoje é shippat, chega assim, né. Enquanto os outros já estão com quantos? 89 golems, mano. E já tá chegando eles, já. Mano, slime compensou muito, galera. E, claro, né, eu recebi meus cash que tinha recebido, que ia receber, né, de cada 5 episódios. Tô com 15k de cash, galera. Eu vou fazer o que com esses 15k? Eu vou comprar um baú aqui, né, pra ficar sucinta, mano. Porque eu preciso muito de espaço, mano. A gente liberou mais um baú UGF, mano. E sobrou 5k de cash, eu vou comprar o que com esses 5k? Eu vou comprar, mano, eu vou comprar caixa avançada, mano. 5, né, fazer o que, né, galera. É, né. Ficou zero de cash, então. É, vou abrir então, né, galera. Vamos lá, então, abrir esse cash aí. Esse caixinho. Como é que vem esse Eldrocks? Ó, veio o power. Power bom. Ó, peitoral. É, veio nada de bom, mano. Só veio o power de bom. Eu vou dar pro dead depois. E esse bloco aqui eu vou guardar, porque, mano, a gente vai precisar pra fazer cap. E, mano, esse vídeo vai ter muita coisa, galera. Só fica aí. Eu vou no meu cofre agora, porque, mano, eu preciso guardar muito item aqui no baú 2, mano. No baú 1 já tá lotado, como vocês já viram. Tem muito set. E eu tenho umas itens aqui no meu cofre, mano. Que eu divido com dead, né. Só vou pro dead e der wanted. E meu baú 2 aqui, mano. E eu vou dar um corte no vídeo, que, mano, eu vou coisar. Eu vou organizar meu baú 2, beleza, galera? Então, já vai. Beleza, voltei aqui. E já dei uma organizada muito beola, mano. E, cara, eu vou precisar mais de espaço, mano. Meu baú 1 já tá meio organizado, né. Só as sedes estão aqui, tudo ligado. Mas já tá muito OP. Só são as ferramentinhas aqui, né, galerinha. E baú 2, mano. Que coloquei mais sets e... Estão faltando capacete aqui, mano. Depois eu faço. E, tanto assim, né, meu inventário, cara. Tá muito desbagun... Não tá muito bagunçado, não. Já organizei. Mas, mano, eu preciso de mais espaço, então... Vou ter que gravar mais, né. Então, é isso. E, cara, de manhãzinha, ontem, tentaram invadir minha FEC. Mas, só tinha online e era de manhã, claro. E não tinha nenhum spawner, se tá ligado. Pronto. E o único spawner que tinha lá na base era spawner de Wither, mano. E... E... Dragon Egg... Acho que é a Dragon Egg que eu vi. Não lembro agora. Mas... Mano, eles sentaram invadir, véi. E... Rolou vários PVP lá. Eu tava dentro do solo, né, mano. Vocês vão ver aí, já, já. E, cara... É... Eu não sei nem como eu consegui defender, mas... É isso aí, né, galera. A gente tem que defender a FEC, a gente desliga a base. E... Eles não conseguiram nada, mano. Nem destruíram nada. Destruíam só os blocos, mas... Não, não. Eu fiz uma catreira, mas os caras já desistiram de fazer canha. Ah, na moral. Você tem que ver, beleza, galera? Então, mano. Assiste aí a guerra aí. A guerra não, né. A tentativa de vazão dos caras. E... Assiste aí, galera. 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 I need another raincoat Waiting by a payphone Finally I caught up Some awful information that I thought of Well they think I've been messing with the wrong stuff Nah, I've been messing with the right shit Yeah, I fucking like it But waiting for the call to come Who could say it was easy Sad about the bad I've done On my grave Please believe me Static on the line I hear it all the time But I'm quiet when you make me fade Feel it coming back Watch it turn to black But I'm brighter when you make me fade You make me fade You make me fade You make me fade Right away you make me 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 Right away you make me You make me E aí Amém. 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 Amém.